Olha, eu quero fazer um pedido especial para você que está assistindo a nossa programação, os nossos programas, diante de uma situação que aconteceu aqui no bairro Pantanal, a gente se encontra na residência da dona Bernarda, ela tem um papagaio de estimação, já iria completar dois anos, é o companheiro dela no dia a dia, ela anda aqui pelas ruas, vai para o mercado, as pessoas já conhecem que o papagaio é o companheiro dela, às vezes quando ela está sem o papagaio as pessoas já perguntam para ela onde é que está, e ela faz um apelo para a sociedade, para a cabalense, para a gente localizar a pessoa mal encarada, que não tem aí nenhum pingo de consciência humana, que acabou pegando o papagaio da dona Bernarda e levando sem ter nenhum tipo de compaixão para uma senhora que já tem aí mais de 70 anos de idade e vive essa situação. Eu vou conversar aqui com a dona Bernarda, que inclusive acabou de conversar aqui com a gente contando essa história, porque ela está fazendo um apelo para a sociedade bacabalense para localizar. E dona Bernarda, você só quer o seu papagaio de volta, né? Eu quero o meu papagaio de volta. E essa pessoa irresponsável que levou o papagaio não é o que comprou, esse já comprou na rodoviária. A rodoviária não sabia nem da história, né? Ele anda com uma fitinha no pé, aí ele anda com uma fitinha no pé, que eu tenho ele com uma fitinha no pé, e eu cozinho para ficar aqui, para ele não sair. E esse irresponsável, mal carato, foi o que roubou. O seu Felipe, ele não é irresponsável assim, ele, ele, porque ele não foi ele que roubou, ele que comprou na rodoviária. Talvez não sabia, ou talvez podia até saber, porque um tempo desse a gente andava vendendo uma coisa assim, e ele vendeu, o cara estava vendendo na rodoviária. Também ninguém sabe se é o que roubou, mas talvez não seja não, ele não. Aí ele foi e comprou por 30 reais, que o cara disse que queria vender, porque ele estava com fome, olha, que isso foi sábado, umas 12 horas, umas 12 horas mais ou menos, de 11 para 12 horas. E aí ontem ela veio esse papagaio lá, e disse que ele estava morto de fome, ele vendendo o papagaio que estava morto de fome, que ela merenda, ela come igual comigo, almoça mais eu, e tudo comigo, se eu pego uma fruta já ela desce, mãe! Aí foi, ele ofereceu por 30 reais, aí ele foi e comprou. A mulher disse assim, que ela tinha comprado papagaio na rodoviária por 30 reais, então ela ia devolver esse papagaio, porque viu que eu estava sofrendo. Aí eu mandei dizer para ela que eu ia recuperar o dinheiro, ela disse que não queria nada, só queria entregar o papagaio, aí veio a minha felicidade, porque eu estava sofrendo. Aí depois aí, já o homem ligou, o homem lá ligou, ela disse, quem comprou o papagaio, o nome dele é Felipe, mora na rua, no parque Rui Barbosa. E aí ele foi, disse que ele foi e ligou, você que é dono do papagaio, ela disse, eu vou deixar o papagaio aí. Aí a menina ligou para mim, eu já mandei meu filho, que eu estou desesperada para ele ir, mas ela que ela sabe onde é, chegou lá, ele não veio deixar o papagaio. E esse indivíduo que levou o papagaio da senhora, colocou o papagaio na moto e saiu? Saiu, saiu. Não disse mais nada? Não disse mais nada. Aí ele ofereceu para a senhora dar o papagaio, para ele levar para cruzar com o outro? Ele, antigamente, ele disse que você não quer levar, eu digo, não, mas ela não vai sem eu não. Aí eu já disse assim, eu vou amanhã, que era domingo, porque ela não vai sem eu. Ele disse, não, eu no domingo já estou no interior, porque eu trabalho na mata de Ana, eu vou para a mata de Ana. Ele que disse. Puxou aqui a corda da minha mão, aí enrolou no guidom, ela segura aqui, ela não quer dizer, não, moço, ela não vai sem eu não, pensando para puxar. Aí ele enrolou, só fez, tirado de uma vez. Olhando para essa câmera aqui, o apelo que a senhora faz para recuperar o seu papagaio? Pois é, o apelo que eu faço é ser a pessoa que comprou esse papagaio, porque ele, com certeza, não é ele que está mais. A pessoa que está com esse papagaio, ou que seja ele, o seu Felipe, a pessoa que deu o nome com esse papagaio, que está com esse papagaio, nós já ouvimos a voz dela, dela não está gritando no varal direto e ela não fica. E eu apelo para a pessoa que tem esse papagaio para mandar de volta também, pelo amor de Deus, até pelos olhos dele, pelo leite que ele mamou, por tudo que é sagrado. Eu quero o meu papagaio de volta. Eu quero que ele traga o meu papagaio de volta. Eu peço muitos anos de vida para ele, felicidade para ele, mas eu quero, pelo amor de Deus, até pelos olhos dos filhos dele, pelos olhos dele, que ele traga o meu papagaio, ele não devolveu meu papagaio. Se ele quiser, eu recupero, eu recupero o dinheiro, até mais do que ele deu. Eu quero meu papagaio de volta, que eu não posso comer sem meu papagaio de volta. Não posso não, meu Deus, na hora que eu boto o meu papagaio, acho que, ouça, me lembro de meu papagaio, meu Deus, que ele só comia mais eu. Meu Deus, na hora que eu boto de comer no prato, eu estou vendo minha filha chamando, meu pai do céu. Eu tenho 79, estou de 79 anos. Está aí, gente, 79 anos, dona Bernarda. Eu quero mais uma vez chamar a atenção dessa pessoa que está aí de posse da Marinette, da papagaia, aqui da dona Bernarda, que, por gentileza, devolva o papagaio. É um valor que a pessoa tem a gasto. A dona Bernarda até disse aqui que, se for preciso, para a pessoa não ficar no prejuízo, devolve até a quantia que foi para. Mas o importante é que ela quer reaver o papagaio dela de volta. Não vai ter nenhum problema, não vai ser chamado nenhuma situação em que seja preciso colocar a polícia. A única coisa que a família quer é que seja resolvido numa boa. Porque o maior culpado de toda essa situação é a pessoa que acabou tomando o papagaio das mãos da dona Bernarda e acabou levando. Até a pessoa que comprou, de certa forma, pode até não saber como é que foi toda essa situação e chegou a oferecer o papagaio. E essa pessoa com o nome Felipe teria comprado o papagaio e está de posse dele. Felipe, pedimos carinhosamente para que você devolva o papagaio da dona Bernarda. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado.